Olá pessoal, bem-vindos ao canal Visão da Natureza. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que monta essa mini horta de canto, bem espaçosa, com cobertura de sombrito imóvel, pessoal. A cobertura aí, se você for pôr num canto que pega muito sol, aí essa cobertura vai ajudar as mudinhas a crescer. Porque se bater sol demais nas mudas, aí não dá certo, né pessoal? Ela não vai muito bem. E a cobertura vai ajudar a quebrar o sol um pouco aí. Então, vou explicar aqui pra vocês aqui como que eu fiz aqui, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Aqui essa sementinha aqui eu vou plantar hoje, ó. Cebola, brócolis, repolho e coentro, pessoal. E essas daqui, pessoal, vai ser no próximo vídeo. Cenoura, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tomate salada, tomate santa cruz, maracujá e alface crespo. Esses daqui eu vou plantar ali, pessoal. No próximo vídeo vocês verem esse gramado aí, ó. Vai ficar uma horta com grama junto aí. Então bora pro vídeo. Aqui tá a terra já. Que eu vou colocar aí. Aí aqui, ó. Primeiro de tudo, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Vocês furam tudo ela. Com prego. Uma chave de fênus, parafuso. Vocês furam ela inteira. Pra água escorrer pra baixo. Aí aqui também, pessoal. Vocês vão colocar o quê? Três caibros aqui, ó. Pode ser de um metro, porque essa caixa aqui, ela é... É de massa de pedreiro. Os pedreiros fazem massa de concreto, de reboque. Ela é 250 litros, essa caixa. Vocês acham em caso de material de construção. Ela é um... De largura, um de comprimento. Por 25 de altura. Muito boa. Dá uma horta grande do caramba aqui. Aí aqui, ó. Os caibros vai treicar aí de embaixo. Pra sustentar ela. Aí pra quem tem piso em casa, ó. Coloca o pano embaixo. Pra não... Ficar escorrendo no piso, pra não manchar, né. Então coloca por baixo, ó. Colocou o caibro, colocou o pano. Depois vem com a caixa já furada, já. Essa é a cobertura, que depois ela vai ser encaixada aqui, ó. Com esses quatro furos, ó. Essa é uma cobertura móvel. Pra quando for mexer na horta, tirar a cobertura e conseguir mexer tranquilo. Ela cabe em qualquer canto, pessoal. Aí esses furos aqui, ó. Eu fiz com isso aqui, ó. Com o serra-copo. Deixa eu pegar aqui. O serra-copo, tá, né. Esse é baratinho, pessoal. Agora se vocês não tiverem isso aqui, vocês podem fazer o quê? Pegar um ferro redondo. Tipo, cabo de ferro. Esquentar aí a pontinha dele e ir afundando. Porque isso aqui é fininho, não é muito grosso. É o jeito mais fácil. Porque com faca vai ser meio difícil, pessoal. Vai ficar muito torto. Aí como ficou meio largo o furo, eu passei a fita aqui, ó. Fita isolante pra travar aqui, ó. Porque ela tava passando reto. Então é isso aí, ó. Colocou o caibro. Pano. A caixa de furadinha. Ela cabe em qualquer canto, pessoal. Aí eu vou mostrar aí a cobertura e tudo. Vocês vão ver como vai ficar aí. Aí, pessoal. Coloquei a terra. A coberturinha. Agora eu vou explicar pra vocês como que foi. É coisa rápida. É bem facinho. Que nem aqui, ó. Cortei quatro canos de... 1,20m de altura. Quatro canos de 1,20m. Um pedaço de sombrito. Que é do tamanho da caixa. Aí vocês dão uma medidinha aí. Cortam o tamanho certinho. Se vocês quiserem deixar caindo pra cá também, ó. Que nem aqui, tá vendo? Aqui já tá batendo o sol mais forte. Que é de lá. Então, se vocês quiserem deixar um sombrito caindo pra cá. Mas eu acho que não tem prisão. Porque o sol vai bater... É uma hora ou outra aqui que vai ficar um pouquinho de tempo. Logo ele vai subindo e vai... Vai saindo. Aí aqui, ó. Tá vendo? Aqui já tá com a... Coberturinha, pessoal. Esse daqui eu fiz só pra vocês verem mesmo. Como que fica. Porque aqui já tem a cobertura aqui em cima. Mas eu fiz pra vocês verem. Como é que fica. Em cima aqui eu amarrei com a linha. Qualquer barbantinho que vocês tiverem, ó. É, quatro canos. R$1,20. Um pedaço de sombrito aqui. E vocês amarram com linha. Nos quatro cantos, ó. Aí que nem aqui eu falei que ficou meio folgado. Eu passei a fita isolante pra dar uma... Aprendido ficou preso, hein, pessoal. Olha como ficou bom. Uma arquinha de canto. Bem espaçosa. Acabou bastante coisa. Aí a terra eu vou buscar mais amanhã pra preencher. Só que eu já vou plantar umas mudinhas. E na hora que elas nasceram, eu coloco mais terra. Quando elas estiverem grandinhas, já. E acompanha aí eu plantando a sementinha aqui, pessoal. Dá uma sujadinha que eu tenho aqui, ó. E acompanha aí que eu vou plantar essa semente aqui agora. E é isso aí. E bora começar a plantar a sementinha, pessoal. Aqui eu vou plantar o repolho e o brócolis. Os dois é um centímetro de profundidade. Aí como eu vou transplantar ele depois, então eu vou fazer só as mudas agora. É um centímetro de profundidade e dez centímetros de espaçamento. Pois é. Então, eu vou plantar a sementinha aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar a terra bem fofinha. Para as mudas pegar bem. Mostra a minha vida aí. Pronto. Plantei uma linha de hidrócolis. Agora eu vou plantar a linha de repolho, pessoal. Passar a minha de dez centímetros. Então, aqui, talvez pegue a semente. Destruis uma linha de hidrats. e pronto eu só plantei o brócolis e o refolho é um pote e agora nós vamos plantar a cebola a sementinha dela aqui pretinha cebola e o coentro 2 a 4 centímetros só de profundidade aqui e aí sementinha mais ou menos cada durar cinti só de profundidade e aí E aí Então pessoal, fiz uma linha de quentro, agora eu vou tirar ele, e agora eu vou plantar cebolinha, que é cebola. Vou botar aqui, vou pôr aqui agora. Esse aqui é um centímetro de... meio centímetro pessoal. Agora que nascer as mudinhas eu vou filmar para vocês verem. Eu vou plantar mais uma linha de cebola para vocês. Para duas linhas. Mais uma aqui. E aí Mais uma aqui que caiu bastante. É isso aí pessoal. Agora eu vou... Tirar aqui. E vou molhar. Nossa pessoal, agora eu vou dar uma rajadinha. Vai nascer os brotinhos. Agora eu vou completar essa caixa com mais terra, na hora que essas mudinhas nasceram. Aí pessoal, aqui eu falei, ó. De pôr aqui, ó. De pôr aqui, se vocês quiserem, você pode pôr aqui também. No caso de bater muito sol, mas se não bater muito, agora é só esperar as mudinhas nascer pessoal. E acompanha aí que vou plantar aqueles ali. Tudo lá, ó. Essa grama aí. Virar uma horta com grama pessoal. Olha como ficou ajeitadinho. E é isso aí, se inscreva no canal. Vai ter bastante novidade. Vou plantar umas fruteiras nesse corredor aqui também. As fruteiras vai daqui, ó. Vai começar aqui. Vai até lá na frente. Não, pessoal. Acho que vou fazer umas 15. Umas 20 mais ou menos. Uns tambor. Um tambor aqui, um ali, um ali, um ali. Vai ter umas 20 fruteiras. Aqui eu vou encher também, ó. Vai ter maracujá. Aqui o lago aqui pessoal. Como tá bonito as orelhas de elefante. Vai ter maracujá plantado lá atrás. Lá na parede lá. Que ele vai subir no limão. E vai ter pimentão. Vai ter tomate. Vai ter cenoura, alface. Tudo aí pessoal. Tudo aí no meio aí. Junto com a grama. Acompanha aí pra vocês verem. Dá uma força aí pessoal. Olha os peixinhos. Tudo tranquilinho. Os plantões fazendo sombra. É certo. Até o próximo vídeo pessoal. Até. Até.